Vai pra cobrança de falta o time do Corinthians com o Fagner, jogou lá pra dentro da grande área, o time vai pra dentro, o Jô faz a cabeçada e a bola me pareceu ter batido na trave do rebate, Volpi! É uma jogada assim, boa, sobe muito bem o Jô, o Volpi vai pra bola, é saída do mundo que é pênalti! A gritaria foi ampla, geral e irrestrita, mas o São Paulo contra-ataca, o que que tá passando na cabeça do árbitro? Cruzamento do Wynn, toca de lado, imaginam o São Paulinos, bateu direto o Fábio Santos! É, chutar direto eles não vão né? Vai cruzar com a canhota do Reinaldo lá em cima do Cássio ou com a direita mais aberta do Daniel pra cabeçada do Miranda! Não pareceu ter saído a bola não, lá do outro lado o Corinthians muda, agora com o Fagner, abre o Gustavo, vai pra área o Vitinho, Fagner resolveu bater de longe, esquentou ali o peito! Que alguns vão achar antigo, a cama de gato! O desenho do jogo continua o mesmo, o pintor segue sendo o mesmo, mas uma corzinha aqui, uma corzinha ali, diferente, cruzamento feito, dentro da, olha o Lisiano! Era um jogador diferente, claro, não, eu entendi, não, eu é que tô contestando agora a ideia, entendeu? É assim, as defesas tão jogando muito bem! Eita, o João Vitor faz a bola chegar nele, o Fagner vem um pouco mais pela meia, olha o Rony se metendo ali, na entrada da grande área do time do São Paulo! Ó, tiro de meta, futebol na Globo, aqui é a emoção!